Tutorial 7.6 E vamos dar continuidade aqui ao nosso querido tiranossauro E vamos continuar a fazer mais alguns ajustes que são necessários E vamos para a cabeça Vou fazer logo a cavidade A cavidade da boca E eu vou selecionar os seguintes vértices Vou fazer por extrusão E também vou fazer a língua aqui Os dentes não vou fazer agora Talvez no final das contas O que tenha me deixado em dúvida Sobre estabona ou t-rex Seja a cavidade Deixa eu ver aqui Olha Já mudou até o aspecto do Do t-rex Ok E agora Eu já fiz Agora o que eu vou fazer Essas partes embaixo eu vou afundar Deixa eu selecionar aqui todas Deixa eu aproximar mais aqui Porque aí fica mais fácil Esse ponto aqui 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 Pronto O que vamos fazer Vamos afundar Para criar A cavidade Espera aí Parece que Esse aqui não seria bom afundar não Então vamos fazer o seguinte Ok Não ficou bom Parece que nós vamos ter que fazer Mais uma Extrusão Então vamos fazer o seguinte Mais uma vez Seleciono os pontos aqui Esses aqui Esse aqui Esse aqui Aquela hora nós fizemos Extrusão de cima E de baixo Ao mesmo tempo Agora vai ser só De baixo Olha só Agora ficou melhor Vê que o aspecto Até melhora Não deforma Olha só Agora o que deu errado Deixa eu ver aqui Só Voltar aqui Para o ponto de Seleção Isso Deixa eu ver aqui O que que deu de errado Vamos voltar Eu fiz uma extrusão Ok Fiz uma extrusão Eita Já estou vendo aqui Pera aí Ok Vamos fazer o seguinte Isso Vamos fazer isso aqui Que já tem esses pontos Aqui Que estão esperando Opa Já tem esses Que já está a quantidade certa De extrusões Agora o que deve ser feito Deixa eu ver aqui Eu acho que vou botar isso aqui Mais para o meio Deixa eu selecionar o modo de faces Fica mais fácil Ok Se eu baixar aqui Qual o problema que dá Deixa eu ver aqui por dentro Agora vamos voltar aqui Tá O problema são esses pontos aqui Tem que reajustá-los Ok Eu reajusto Vamos terminar de baixar tudo aqui Tem que entender o problema Senão fica difícil de resolver Agora vamos voltar para o modo de pontos Pronto O problema é isso aqui Então vamos mover Para criar Uma grossura mínima aqui na arcada O problema é isso Já estamos resolvendo Deixa eu voltar aqui Para os modelos Só para dar uma olhada É Se o problema é isso Já estamos resolvendo Então Vamos ver aqui Se o problema é isso Já estamos resolvendo aqui Vamos ter que reajustar Depois a maria Para obedecer os contornos Cadê? Aqui também Vamos indo Então o problema São esses pontos aqui Ok Tá ficando do jeito que você quer Arrumado Tá ficando do jeito que você quer Tá ficando arrumado o negócio Vamos fazer o seguinte Vamos deixar invisível essa parte de cima Que está atrapalhando para poder ver Depois é só retornar H Pronto Então o pro... Opa Pera aí Selecionei pontos a mais Esses aqui Pronto H Vamos ver a visão de cima É de cima Não é ideal Então vamos girar um pouco Então o problema é isso aqui Sem problema A gente Arruma Então é isso Só isso Se for só isso Está resolvido Ainda tem uns detalhes aqui Vamos subir um pouco Esses pontos Se for o caso Depois A gente ajeita Ok Sem problema Nós vamos ter que fazer Nossa língua Eu já vou fazê-la aqui Extrusão Deixa eu só diminuir um pouco Aí dá uma puxada aqui Deixa eu botar a visão de lado Senão fica difícil Ok Visão de frente Diminui um pouco aqui Opa Só no eixo x Deixa eu só passar mais uma Divisão aqui Sx Sx Ok Bora lá Mais uma extrusão aqui Para a nossa língua Visão de frente Para ver como é que está O espaçamento Vamos aproveitar bem Esse espaçamento aqui Opa No eixo x apenas Agora aqui Só mais um pouco Aqui Pronto De novo Nossa língua Seleciona os pontos Opa O pontinho dela entrou A gente reduz isso aqui Agora No eixo x Pouca coisa Bora lá Está vendo que está ocupando O espaço da cavidade E mais uma Extrusão Só mais essa Eis nossa língua feita Deixa eu só ver um negócio Aqui No eixo z Ocupar melhor Esse espaço Aqui Escalona no eixo z Também Só para ocupar melhor Esse espaço Aqui Deixa eu ver As extrusões da língua Tem essa aqui Escalando o eixo z Também Para ocupar melhor Espaço Tem bastante espaço Aqui Pronto Ótimo A língua do t-rex Está feita Deixa eu só Botar essa Continha aqui Um pouquinho Mais para frente Para finalizar o negócio Ótimo É O negócio está bonito Na parte Na parte de cima Nós vamos fazer A mesma coisa Nós vamos Dar um escalonamento Mas antes Nós vamos fazer A garganta Do t-rex Deixa eu só Pegar isso aqui E deixar invisível Essa parte de trás Aqui É importante Deixar Para podermos ter Visão total Olha só Interessante A garganta Deve começar Daqui Mas antes Vamos dar um escalonamento No eixo x Isso Dá a extrusão Mas aqui A gente vai ter que Fazer assim Essa língua Ela está muito grossa Mas tudo bem Está avoreando aqui Mas Tem problema É que a garganta Mais grossa Né É uma verdadeira Aula de anatomia Do tiranossauro rex E só mais uma Extrusão Aqui Mais ou menos Bem Está feita A nossa garganta Só vou diminuir Um pouco As medidas Dela Aqui No eixo x E aqui Opa Alt Opa Alt aqui Alt aqui Shift aqui Ótimo Opa Por trás Escalando no eixo x Ótimo Tem que ter aquela Impressão De profundidade Vai que o nosso Trinossauro abre a boca Para comer um humano O pessoal olha Na garganta E não tem nada Lá no fundo Aí fica esquisito Né Claro que você vai fazer Só até aqui A garganta Para que você vai fazer Todo o negócio Até o estômago dele Isso não tem necessidade Bem Agora A parte de cima Né Aqui a garganta Então Deixa eu só ver Aqui de lado A parte da cavidade Eu não preciso fazer Até lá atrás Vou fazer Daqui Aliás Deixa eu esconder Agora a parte de baixo Inverter Né Para podermos Fazer com mais facilidade Eu não me lembro Que horas eu comecei Esse tutorial Eu falei no começo Do tutorial Mas já esqueci Mas eu só vou fazer Mais essa parte aqui E em seguida Nós passamos Para um próximo vídeo Vou começar Daqui Desses polígonos Aqui Deixa eu ver Vamos lá Já fiz A extrusão Agora a visão de lado Vamos botar isso Para cima Vai dar problemas Como sempre E a gente corrige Ai ai Bora lá O problema é Isso aqui O problema também É isso aqui Ok Pronto O problema era só isso Já estamos ajustando Já estamos ajustando Pronto Pronto E podemos ainda afundar Um pouquinho mais O céu da boca Que o centro Do céu da boca É mais fundo Podemos fazer isso aqui Olha só Olha só que beleza Aqui não ficou muito bonito Então vamos ajustar Ficou desproporcional Vamos ver Vamos ver Muito bem Eu não me lembro Que horas eu comecei Esse tutorial Vou encerrar aqui Acho que deve ter dado Uns 20 25 minutos De tutorial Minha memória está fraca No próximo tutorial Vou ficar atento Que horas exatas Nós começamos Para continuar Só antes Deixa eu fazer A última correção Agora que eu vi Deu uma baixada Aqui Pronto Corrigido Corrigido O nosso T-Rex Espera aí Pronto Voltar toda a figura Eis nosso T-Rex E eu vou encerrar O tutorial aqui E continuamos No próximo tutorial Eu acho que a cabeça Já encerramos Eu acho Espera aí Pelo tempo de vídeo Ainda não deu meia hora É mais ou menos 270 segundos Da meia hora Então vamos continuar Mais um pouco Aqui Esse vídeo É no improviso É assim mesmo Que eu vou fazendo E Muitos gostam Muitos não Mas fazer o que? Não dá para agradar Gregos e Troianos Bem, nós estamos vendo Um problema aqui Nossa garganta Está varando Aqui Está passando Os limites da pele Então vamos diminuir A proporção dela Simplesmente seleciono Aqui Eixo X Reduz mais ainda E aqui Mesma coisa Aqui Aqui Agora X Esses aqui E mais esse último aqui Pronto Vamos ver agora Pronto Não está mais varando Nossa garganta Profunda Não está mais varando O nosso querido Tiranossauro Bem É Mais uns ajustes aqui Vocês estão vendo Que a medida que a gente Vai ajustando Às vezes Desajusta Inclusive aqui na parte Da mandíbula Houve uns pequenos Desajustes Podemos arrumar isto Pronto Olha só Ficou legal Nosso tiranossauro Como eu disse A cabeça não está perfeita Eu acho que dá para fazer Alguns ajustes Deixa eu só ver o tempo Aqui de novo 247 Fazer alguns pequenos ajustes Na cabeça aqui Rapidinho Olha só O que eu vou fazer Eu vou selecionar Esse ponto aqui Vou Ligar o Connect Ou ir na Bled E eu vou Arrastar todos esses pontos Aqui da área Deixa eu ver G Ó Mas aí eu teria que Também fazer uns ajustes Pequenos Aqui Eu vou Deixa eu ver Nesse ponto aqui Por que eu estou querendo Fazer isso Me dá a impressão Que aqui é um pouquinho Essa parte aqui do olho É um pouco mais afastada Então Deixa eu ver Com Alt E esse Edge Loop Aqui E Shift Para selecionar Esses aqui Vamos voltar para a visão De frente Vamos dar uma Uma Um eixo X É Com a proporção Proporção É Edição proporcional Não é uma boa não Pelo que eu estou vendo aqui Deixa eu ver Agora Sem problema É Tá bom Próximo tutorial Nós vamos fazer ajustes Gerais na malha Antes de levar Para o modo escultura